E aí galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Hoje é a segunda roça de A Fazenda 2021 e já está formada galera. Agora é sua vez de escolher quem vai ficar e quem vai dar adeus ao prêmio milionário do Rearte Rural da Record. Quem vocês querem que fique no jogo galera? Mil Araújo, Daiane Melo ou Mussuzinho? Estamos trazendo para você uma enquete atualizada para você ficar por dentro quem vai ser eliminado hoje e perder o sonho de ganhar um milhão e meio de reais galera. É isso aí. Veja só como essa roça se formou galera. Erika, a Fazendeira da Semana, indicou Mussuzinho para Berlinda. Com o poder da chama amarela, Rico trocou sete pontos que havia recebido na votação pelo único voto recebido por Gui Araújo. Nisso, o ex-BBB se tornou o peão mais votado para a roça. Na hora de puxar um peão da baia, ele escolheu a Daiane. Gui Araújo sobrou no resta um, mas venceu pela segunda vez a prova do fazendeiro e se livrou da votação popular. Mussuzinho não fez a prova do fazendeiro porque ele foi vetado por Marina com o poder da chama vermelha. E a enquete atualizada mostra que Bill Araújo tem 40,31. Daiane Melo tem 40,27. Mussuzinho tem 19,41. E o menos votado vai ser eliminado galera. Que essa enquete é pra votar pra ficar e todos no R7 estão votando pra ficar também. E esse é um resultado parcial pra você ficar por dentro. E aí, você gostou que Mussuzinho vai ser eliminado hoje? Comente aí, se inscreva no canal e dê seu like. Obrigado a você que assiste o vídeo no Mundo Notícia. Até o próximo vídeo. Valeu!